Convidamos toda a comunidade de Lisboa, do país, a visitar o museu. Nós desenvolvemos um conjunto de atividades que têm a ver com a IFMEDID. O Museu do Aljube Resistência à Liberdade tem estas duas componentes. O dia 25 de Abril é um dia, obviamente, celebrado como Dia de Liberdade. Um convite, portanto, para virem ao Museu do Aljube no dia 25 de Abril.